Ah meu Deus do céu Tá aí ó, chegou nossa super máquina de pintura Airless, é isso aí ó Nosso super profissional, o Jair Pra quem quiser contratar o Jair, né Jair? Fala seu telefone, é 19 9 989 15 30 26 989 15 30 26 É isso aí ó, toda a região de Americana Campinas, Hortolândia Sumaré Nova Odessa E Americana, é claro, né Que top, cara Que linda máquina Será que funciona? Bora ver se vai funcionar Esse trem aí O que mais temos aqui, olha só É os bicos, será? Rapaz, olha aí, que máquina Lindo, lindo Ah não, é a chave Olha rapaz, vem até a chave Pra tá Montando ela E tem um manual Legal hein Essa é a Airless Wander Modelo MPA 1010 Olha só os dados Que vem na frente Bora ver funcionando Tem um super paredão ali atrás Já vou mostrar ele Tamo aqui Esse é o nosso kitnetzinho Que a gente tá fazendo aí Pra quem quer saber mais também Só se inscrever no canal Bora lá Já já a gente mostra montando E o procedimento aí Pra fazer funcionar ela Tá aí ó O paredão que a gente vai Tá pintando É isso aí ó Nosso kitnetzinho aí Dois quartos Já foi papelado Toda janela já Empapelado Pelo nosso super profissional Jair aí Tá aí Olha aí que da hora Partido aqui ó Já montou a mangueira Montou tudo Beleza O que tem que fazer agora? Colocar o pescador lá dentro? Ou Jair? É isso mesmo? Colocar o pescador lá O pescador é esse aqui Rapaz Será que vai dar certo esse trem? Oh meu Deus do céu E já ligamos 220 hein Não pode esquecer É 220 A máquina Tem que se ligar 220 Não tem transformador Direto na tomada lá E aí põe o pescador Eu tinha visto alguma coisa Que parece que tinha que tipo Sangrar ela Parece que ela vai puxar E vai jogar Tem esse respiro Que joga de volta Não sei o que Foi na tinta Foi na tinta E essa manivela aqui Será? Será que aumenta a vazão Alguma coisa assim? Vai ligar aqui Ligando Prepara os ouvidos Se não der certo Tira o ar da mangueira Põe a gatada Você tira a mangueira O ar dela Depois você engata de novo Entendi Qual que é o segredo aí então? O segredo é o seguinte Quando você vê que não está saindo o ar Aqui no gatilho Você solta a mangueira Aí você vai colocar a mão Você vai ver que está puxando Ela puxando O que você faz Engata de novo Aperta Porque se não apertar Vira essa bagunça Que nós fizemos aqui Foi sem apertar E agora nós apertamos Profissional Agora está funcionando Profissional Beleza Ela está ligada já aqui É só apertar o gatilho então? É só ligar ela aí Está desligada Desligada Opa Está ligado Está ligado Vai Bora lá Bora lá Só sair de perto aí Que eu não quero Vai Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque a tinta é de marca boa. Se fosse ela de marca ruim... Aí, meu amigo... Espera aí, espera aí, deixa eu ligar. É isso aí, ó. Pois é, já fiz a limpeza da nossa Super Lass, né? Da Vondry MPA 1010. E aí, assim. Primeira vez que a gente utiliza... Vou dizer a verdade, tá? Cara, se você for usar tinta de marca, entre aspas, ruim, nem adianta. Descarta. Não vai dar certo. O negócio é tinta boa. Tem que ser tinta boa. A gente tentou lá com a tinta, mais ou menos, lá... Funcionou, mas não é boa. O negócio é tinta boa. E aí, pra fazer funcionar a primeira vez, apanhei um pouquinho... Porque eu não consegui entender, né? Essa válvula aqui, ó. Aqui, é pra poder limpar todo o sistema. Pra devolver toda a tinta que tem aqui, de volta pro balde lá. É isso aí. Pra pressurizar, você vai puxar pra frente aqui, ó. Certo? Fez isso aqui. Você vai segurar o gatilho apertado. Outro detalhe importantíssimo, hein? Dá pressão na mangueira e a tinta não puxa, cara. Aí, gente, pelo menos, soltou um pouco essa porca aqui. Aí, puxou. Beleza? A porca que vai no gatilho lá. Aí, puxou a tinta. E aí, conseguimos fazer a pintura aí. E utilizar a nossa super less. Por outro lado, super recomendo aí. Pra você que trabalha com pintura. Não é o meu caso aqui. Eu não trabalho com pintura. Mas, gente, tem uma lojinha. Eu vou colocar pra alugar. Ela é boa. Comprar dinheiro no aluguel. Depois eu volto aqui só pra contar se deu certo ou não. Será que vale a pena? Vale a pena alugar? Vale a pena comprar pra trabalhar? O que que vale, né? Beleza? Gostou do vídeo aí, ó. Dá aquele joinha. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário lá embaixo. Até o próximo vídeo. Vou guardar de volta na caixa agora, ó. E é isso aí. Tchau, obrigado. Valeu! Ohhhhhhh